Olá pra você do Cooktop de 4 bocas cor inox, a GAS da Electrolux, o modelo GT60X. Gente, eu achei muito bacana esse modelo, achei ele extremamente bonito. Você percebe que ele tem uma boca maior aqui do lado esquerdo na parte de cima. Isso aqui é pra você poder preparar pratos mais rápidos, assim como a intensidade maior, né? É um modelo bem elegante, facinho de limpar. Eu achei assim simplesmente sensacional, por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês. Inclusive, eu fiz uma pesquisa de preço pra tentar encontrar aí o melhor preço do Brasil pra poder deixar um link de referência pra você aqui na descrição. E foi exatamente isso que eu fiz, então você pode acessar o primeiro link da descrição. Confere a ficha técnica, confere todos os detalhes, todas as informações. E se você adquirir o seu, depois você lembra de voltar aqui no canal, compartilha com a gente o que ele tá sendo pra você, o que você tá gostando nele, o que você tá extraindo nesse modelo. Isso vai ser muito bacana, que você também vai estar ajudando mais pessoas que estão aqui acessando o canal e querendo entender um pouquinho mais. Inclusive, ele é classificação de nível A, pessoal, mais eficiente aqui, ó. Isso aqui é muito show mesmo, achei muito bacana isso. E não é à toa, assim, que ele tá tão espetacular. Achei ele simplesmente sensacional. É um modelo bem moderno, bem bonito, extremamente elegante, curti demais. Por isso que eu vim trazer um vídeo aqui pra poder compartilhar aí com vocês, tá bom? O link tá aqui na descrição, acessa, confere a ficha técnica. Se você adquiriu o seu, lembra de voltar aqui e compartilha com a gente. Acho que você pode amar esse modelo, eu simplesmente amei, achei espetacular. Achei ele bem top mesmo e, assim, bem, bem incrível, tá bom? Dá uma conferida aí no link na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Aproveita pra você poder se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho aí embaixo. Ativa o sininho pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. Compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, manda pra um amigo, manda pra uma amiga. Compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Quem sabe aí você não ganha um modelo desse de presente, de alguém que gosta muito de você, não é verdade? Sempre que você compartilha, sempre que você divulga, você ajuda o canal a crescer, a se desenvolver. E eu agradeço muito todo esse apoio de vocês, pessoal. Muito obrigado, o link tá aí na descrição, acessa, confere. Se garantir o seu, volta aqui e conta pra gente depois. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.